Tu sabes que eu desejo acertar Tu sabes que eu preciso melhorar A minha vida está em Tuas mãos Oh Deus Sou fraco e imperfeito, eu sou assim Mas sei que nunca abro mão de mim A todo instante eu sinto as Tuas mãos E é a Tua mão que me sustenta A Tua mão que me acalenta A Tua mão que me protege e me defende do mal É a Tua mão que me dá forças e me faz ficar de pé Eu sinto ela a todo instante a me segurar Eu sinto ela a todo instante a me guardar Oh Deus Sou fardo e imperfeito